Ele está chegando, brilhando mais do que nunca, AJ Vando Black, quem nasce estrela, nunca perde seu brilho. O som da galera! Segura essa, que é Pedra Regueiro, no comando, DJ Vando Black, o fabuloso! DJ Vando Black, e sua sequência, music number one, music number one. DJ Vando Black, a sequência show! You won't believe, been awake for some days now, no time to sleep. If your heart is a hell out, just love the bed. Tell me what is the music inside my head. Don't wake me up, 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 up. DJ Wando Black, DJ Wando Black Arrebenta na sequência Arrebenta na sequência Don't wake me Don't wake me up 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 Don't wake me Um Demolidor É sempre um Demolidor DJ Wando Black Mostrando como DJ toca de verdade Toca de verdade Don't wake me up 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 Don't wake me up